Chegou a hora, o fim de semana tá aí e nós temos as melhores opções pra você curtir bastante. Fique ligado no nosso agendão! É o cão, é o cãe amor, é o desamor, é o canhão na boca de quem tanto se humilhou. Para estrear o seu novo disco, Crioulo Desembarque em Natal e apresenta ao público Espiral de Ilusão, seu primeiro álbum de sambas autorais. Natal recebe neste fim de semana na Praça Augusto Severo, o musical Milton Nascimento Nada Será Como Antes. A apresentação é gratuita. Considerado a nova aposta do forró, o cantor Avini Vini volta a capital Potiguar e se apresenta mais uma vez na Udes Natal. O show será ao lado do cantor Lucas Lima. O cantor baiano Daniel Boaventura se apresenta mais uma vez no Teatro Riachuelo. Na apresentação, o artista fará uma homenagem a dois de seus ídolos, Frank Sinatra e Tom Jobim. Tem que enfim alguém bonito no palco, né? É. Após duas edições lotadíssimas, o projeto Pits Comedy realiza neste fim de semana a sua terceira apresentação. Direto de Recife, Rubem Santos é um dos destaques. Não, é sério, é sério. Eu não sei se é porque eu moro em Garaçu, que é a única cidade do Brasil, que não tem desigualdade social, né? Todo mundo é fodido, né? Tem que ter criatividade pra viver da arte sem desacreditar na sua identidade. O Grêmio etílico carnavalesco Orquestra Grainosa lança o seu primeiro álbum em uma grande festa e vai ocupar os palcos de Galpão 29 e o Ateliê na Ribeira. Luiz e os Alquimistas é uma das atrações. Não tem desapego pra dizer não, tem que ter brilho nos olhos pra dizer sim, que todo mundo vai se adaptar como um camaleão. Com serenidade e sagacidade, verdade e paz no coração. Você disse às quatro, são seis e meia. Estendi porque estavam se divertindo muito. E hoje à noite nada te estenderam. Termino tudo às quatro. O longa é uma família de dois, deixar em cartaz nos cinemas. E é nossa dica de filme para o fim de semana. Sam, não tá me reconhecendo? Ah, claro que sim, claro. Você é a Christine, a Christine de Berlim. De Londres. De Londres, é claro, of course. Que bom te ver, você e o seu bebê. É sua filha. Você conhece essa garota? A gente dormiu junto uma vez, mas nada do tipo, olha, aqui tá sua filha, beijo, adeus. Ela tá fugindo mesmo. Christine! Você esqueceu isso aqui! Eu não tô furando filha, só vou devolver o bebê que não é meu. Christine! Cartão de embarque e passaporte. A minha amiga esqueceu a filha dela. Cartão de embarque e passaporte. Peraí, você não conhece outra frase, então? Tô carregando o bebê, não encontro a mãe dela, eu perdi minha carteira, acabaram as fraldas e tá chovendo. Você me entende? Eu sei. Não brinca. Volto amanhã. Mamãe! Sumiu por oito anos. Sabe o que são oito anos? Uma eternidade. Ela precisa voltar e tudo será como antes. Não dá pra ser exatamente como antes. Se ela veio pra ferrar a família, ela vai se dar mal. Eu não quero que ela seja infeliz, você entende? A glória entrou na minha vida de um dia pro outro. Eu não tava pronto. Mas fiz o melhor que pude. Nunca mais vou te abandonar. Eu prometo. Ela vai voltar. Dá um tempo pra ela. Eu não tenho tempo. Maravilhoso fim de semana. Aproveito bastante e com responsabilidade, viu? Não esquece também de acessar o nosso blog. Na próxima sexta, nosso encontro continua marcado aqui com a Agendão. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma